O início da vacinação dos idosos com idade acima de 66 anos em Goiânia levou muita gente aos pontos de vacinação. No estacionamento desse shopping, o movimento foi tranquilo e quem recebeu a vacina saiu daqui mais aliviado. Graças a Deus consegui vacinar e creio que agora eu posso ficar um pouquinho tranquila, né? Até a segunda dose. Nessa escola no Jardim Novo Mundo, o movimento à tarde também foi tranquilo. Mas pela manhã, passou muita gente por aqui, principalmente atrás da segunda dose. Nessa escola a gente conseguiu fazer 1.040 doses. Além desse público, a Secretaria Municipal de Saúde também disponibilizou a segunda dose para idosos de 80 anos ou mais que já receberam a primeira dose. O problema é que esses idosos ainda têm muitas dúvidas com relação a essa segunda etapa. Por isso, é muito comum chegarmos em pontos de vacinação como esse aqui e encontrar ainda tudo muito parado. Muita gente, pelo menos segundo a expectativa da Secretaria, ainda deve passar por aqui. As pessoas que já se vacinaram para a Covid, principalmente em relação à vacina da Coronavac, ela tem um aprazamento, ou seja, um prazo para fazer a vacinação de 28 dias. A Secretaria Municipal de Saúde espera que só nessa semana, cerca de 5 mil idosos que já foram vacinados com a primeira dose, procurem os postos de vacinação para receber a segunda dose. Em Goiânia, são 25 pontos de vacinação, sendo 4 drive-thrus que ficam no estacionamento da área 1 da PUC, shopping Passeio das Águas, shopping Cerrado e estacionamento do Serra Dourada. E 21 pontos fixos em 7 escolas, 13 unidades de saúde e também a unidade da Unimed, na rua 15A, no setor Aeroporto, que vai vacinar pedestres. Para evitar as filas enormes, é preciso fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Segundo o Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, deixar de tomar a segunda dose da vacina pode inutilizar os efeitos do imunizante. A eficácia da segunda dose tem que ser até 28 dias, enquanto caso o idoso perca esse prazo, pode acontecer da efetividade da vacina diminuir nessas pessoas que perderam o prazo de 28 dias, mas mesmo assim, quem perder o prazo deve procurar os locais de vacinação para fazer a sua segunda dose, independente se está fora do prazo de 28 dias. Quem já tomou a primeira e a segunda dose sabe que, mesmo assim, precisa continuar tendo todos os cuidados de antes para evitar problemas. Não pode sair, assim, mas tem que ficar mais aguardado, né? Tem que continuar cuidando, né? É, tem que continuar cuidando, porque, às vezes, né, pode vacilar. Tchau, tchau. Tchau.